Produto é algo importante porque quando você cria um produto, você cria um potencial de ganho financeiro muito maior do que quando você vende a sua hora de trabalho. O que acontece quando você investe o seu tempo, por exemplo, para escrever um livro? Aquele tempo que você passou ali escrevendo, enquanto você está escrevendo, você não está ganhando dinheiro nenhum. Então, num primeiro momento, pode parecer um péssimo negócio. Só que uma vez que você escreveu o livro, aquilo dali passa a ser um ativo capaz de gerar dinheiro para você. Ativos é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Então, vamos lá. Quando você vende a sua hora de trabalho, você tem um limite do quanto você pode ganhar de dinheiro porque só existem 24 horas por dia. Por outro lado, quando você cria um produto, você passa a não ter mais limite do quanto você pode ganhar. O que acontece é que quando você escreve um livro, e especialmente esse livro é digital, toda vez que alguém comprar o livro, vamos dizer que o livro custa 100 reais. Uma primeira pessoa comprou o livro, você ganhou 100 reais. Aí logo em seguida veio uma outra, mais 100 reais. Aí daqui a pouco veio uma outra, mais 100 reais. Imagina assim, num determinado dia, 100 pessoas resolverem comprar o seu livro por 100 reais. No final do dia, você ganhou 10 mil reais. Olha que loucura isso. Não tem limite do quanto você pode ganhar. E qual que é o ponto fundamental disso daqui? É a oportunidade. Não porque eu estou sugerindo que cada um de vocês escrevam um livro. Não é isso. O livro é apenas um dos formatos. Em termos de infoprodutos, vocês têm vários formatos. E, inclusive, a maior parte desses formatos não envolvem escrever. Escrever é um negócio desafiador para a maioria das pessoas. Por outro lado, produzir uma aula como essa aqui é algo viável para muita gente. Especialmente porque, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera lá dentro do seu celular. Então, hoje é muito fácil você, por exemplo, produzir uma aula e produzir algo em que você ensina para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, algo que você sabe fazer. Então, existe uma oportunidade aqui. Quando você tem um livro físico e você vai produzir esse livro, existe um custo que é o custo de produção mesmo do livro. Que é o custo de imprimir, pegar, empacotar aquilo dali, guardar num depósito. Quando você tem um livro que é digital, não existe mais custo nenhum. Uma vez que você produziu, você criou aquele arquivo ali que é o seu livro digital. Daí para frente, absolutamente não tem mais custo. Toda vez que alguém compra de você aquele material, você ganhou 100% daquele valor ali, praticamente. E essa é a grande beleza do digital. Você pode vender para muita gente sem que isso aumente o seu custo e sem que isso aumente a sua dificuldade para distribuir, porque a distribuição é gratuita. E a criação de uma nova cópia de um livro, por exemplo, é gratuita. Assim como no caso de um curso, se você pegou e produziu uma série de aulas e empacotou em um curso, esse processo faz com que, na próxima vez que você vender o curso para uma segunda pessoa, o custo é zero para entregar esse curso para outra pessoa e para a terceira, para a quarta e assim por diante. E isso faz com que vocês possam, se vocês quiserem, viver como nômades digitais. Por um lado, ganhando bem. Por outro lado, tendo total controle a respeito do tempo de vocês. E quando vocês se dedicam a criar os seus próprios produtos, vocês não precisam seguir uma agenda de horário, por exemplo, de uma empresa para a qual você trabalha prestando serviço, vendendo a sua hora. Você pode definir a sua agenda do jeito como você quiser. E tudo isso que eu estou descrevendo, gente, eu estou falando a respeito do que a gente mesmo faz há anos e a gente vê que poderia funcionar muito bem para qualquer um de vocês que queira fazer isso também. Obrigado. 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 Obrigado.